O secretário Ortigara, hoje no município de Marquinho, acompanhando o governador Beto Richa e algumas entregas aí, priorizando a agricultura e melhorando a qualidade da agricultura e a estrutura da agricultura no município, como calçamento, calcário, óleo diesel pelas estradas e patrulha do campo. É verdade. Primeiro, a presença do governo aqui em Marquinho, nos pequenos municípios todos, a presença firme do governador, liderando um conjunto de ações do governo do estado em parceria com os municípios, que é para tentar facilitar a vida das pessoas, melhorar a condição de produção, de desempenho, enfim, da nossa economia e das questões sociais. No caso da agricultura, sim. Estamos, de fato, aqui cooperando com os agricultores e o município, no forçamento de calcário agrícola, calcário, gesso, fósforo, enfim, para correção de acidez do solo ou melhorar a melhoria da condição química dos solos. Segundo, estamos fornecendo um pouco de óleo diesel aqui, que o prefeito dá uma patrulhada, uma guaribada em algumas estradas. Terceiro, estamos entregando a patrulha, né, grande, são 13 máquinas para o consórcio, para os municípios organizados em consórcio, para uma ação mais efetiva, duradoura em estradas rurais. Enfim, estamos aqui presentes com o calçamento, vamos fornecer recursos para os primeiros 5 quilômetros de pavimentação com pedra irregular de algum trecho do município aqui de Marquinho. Enfim, estamos aqui presentes reafirmando compromissos de ajudar a nossa agricultura. Por curiosidade, o secretário veio de carro e rodou em Laranjeiras Marquinhos pela rodovia federal, a BR-158. O que o secretário analisou dessa rodovia e conseguiu conhecer a realidade hoje por escoamento da safra da região? Precaríssimas condições, risco de vida para as pessoas, acima de tudo, né, em primeiro lugar. Segundo, para a agricultura é uma lástima, porque uma estrada nessa condição, como visto aqui, ou de Palmital a Marquinho, ou de Marquinho até Laranjeiras, essa estrada encarece frete, essa estrada rouba, subtrai do bolso do agricultor um pedaço maior da saca de soja, da saca de milho, de um litro de leite. Então, é uma lástima a situação dessa estrada. Eu sei que tem um imbróglio jurídico, mas nada justifica uma manutenção de uma estrada tão precária como essa. Acho que uma ação emergencial poderia ter sido efetuada há muito tempo já, fora a intervenção mais duradoura necessária para facilitar a saída das pessoas para a saúde, para estudar, mas, particularmente, no nosso caso, para baratear o escoamento da produção, para não subtrair todo o esforço que faz o...